Olá! Hoje no nosso portal, na Editoria de Economia, nossa correspondente na Europa mostra qual o impacto da entrada dos refugiados na economia europeia. E você viu que o governo quer legalizar os jogos de azar? A Editoria de Política mostra quais os projetos sobre esse tema que já estão no Congresso e qual o favorito do governo. E na Editoria de Brasília, o debate é o que leva uma família a invadir um espaço público ou privado, como aconteceu com o Hotel St. Peter. Essas e outras notícias também de esportes aqui no nosso portal. Seja bem informado, seja fato online.